Meio dia e 15 minutos, estamos na quarta parte da Praça da Alegria com o chefe Hélio Loureiro. Olá Hélio, como estás? Bom dia. Estou ótimo, obrigadíssimo. Estamos com saúde, não é? Estamos cheios de saúde. Resistimos, portanto, ainda bem que podemos adiantar mais um tempo. De piece de resistance. É mesmo, não é? É, culinária é uma piece de resistance mesmo. Tem que ser. E para as pessoas que passam tanto tempo dentro de casa pode ser também um bom escape. Uma forma de descontraído. É, isso mesmo. A receita de hoje chama-se, intitula-se... Vamos para casa agora. É um gratinete. É um mil folhas de batata com espinafre, grelos e alheira. Muito bom. Vamos ver então se se confere com aquilo que nós tínhamos na nossa regia. Ai, 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 ai. É isso, é mil folhas de batata e alheira. 600 gramas de batatas, 5 centilitros de azeite, 200 gramas de cebola picada, 2 dentes da esmagada, 2 ovos, 1 alheira, 300 gramas de grelos cozidos. Queres que diga mais devagar, não é, minha querida? Eu estou a dizer mais devagar. 2 decilitros de leite magro. Já tinhas adiantado? Não. Viramos a página e ainda temos uma colher de sobremesa de amido de milho. 100 gramas de queijo da ilha de São Jorge ralado, 5 gramas de tomilho seco, 5 de alecrim, 5 de salsa, 5 gramas de pimenta preta moída, 2 gramas de noz moscada ralada. A receita original tinha 10 litros de natas, mas a Associação Portuguesa de Nutrição, a doutora Helena Real, não deixou. Ah, então tiveste que retirar as natas? Então, retei as natas e fui substituído por leite magro e o amido. Mas acho muito bem, acho muito bem. Se tem que ser. Estou aqui a dizer, mas acho muito bem. Se tem que ser. Olha, temos números atualizados, já por parte da Direção-Geral de Saúde. O número de mortes aumentou para 160, são mais 20 as mortes provocadas pelo coronavírus. O número de infectados são 7.743. Estão 600 destes doentes internados e 188 em cuidados intensivos. Estas são as novidades a propósito do relatório da Direção-Geral de Saúde, que é emitido por volta do meio-dia. Podias dar notícia depois de fazer a culinária mesmo. Os números não são nada promissores sempre que morre alguém, não é? Pois. Quando morre alguém nunca gostamos dos números, mas não podemos deixar de assinalar que são muito altos. Abaixo daquilo que inicialmente se previa. Muito bem. Então juntamos o azeite. Isso é para, em certa medida, também motivar os nossos concidadãos a manterem as profilaxias que foram pedidas. E dizemos que a comida, não, a vida continua e a comida também. Também, também. Também faz parte da vida. Ora, meu caro amigo, então fazemos um surgidozinho. O azeite, o alho, a cebola, temos aqui a alheira e fazemos isto para 4 parcelas. Isto hoje temos que começar também a poupar recursos, não é? Claro, e aproveitar tudo, para não andarmos sempre nas compras, com aquela desculpa, ah, vou às compras, vou às compras, vou às compras, pensando todos os dias nas compras, não é? Que é sempre uma desculpa também para sair de casa, não é? É uma desculpa para sair de casa. Pois. Mas se compreende que as pessoas não consigam estar confinadas durante tanto tempo. Ainda ontem, no Prós e Contras, ouvi um médico a falar sobre isso mesmo, não é? E é o que não se deseja, é uma pandemia de saúde mental. Pode começar a ver se tem que ser, não é? Ou de falta de saúde mental, não é? Não sei se há pessoas que têm que ver. Ora, ao ovo juntares-te o quê? Ao ovo, juntei o leite magro. Agora vou juntar aqui pimenta. Alguma pimenta? Alguma pimenta? Não estou com a pimenta. Não, não, não. É a pimenta, pimenta a vida, pimenta o gosto. O que é que acrescentaste? Eu juntei aqui de milho, agora noz-moscada, alecrim. Nunca é demais, não é? Alecrim aos molhos, por causa de ti chorar os meus olhos. Cebolinho. E vou juntar então o amido de milho, para depois ajudar a engoçar. Ali. A alheira? É para a alheira? Ou é para as batatas? É para as batatas. Ah! Estava a juntar isto tudo. Ah, trouxe-te-te um livrinho. Trouxe-te um livro muito interessante. Um livro muito interessante. Pode mostrar? Mostra-te desse lado. Até porque, hoje em dia, as pessoas começam a ter faltas de tema para refeição, porque tantas pessoas falavam do trabalho, da escola, não é? Sim. E depois chegavam a casa e falavam dessas coisas. E um porto-se foi a dispensar o papel. Passa-se com a suspensão. Querido amigo. E esse livro fala, exatamente, tem vários temas. A Meneza com os filósofos. A Meneza com os filósofos. Fala-se sobre temas de gastronomia, mas todos eles ligados. Vamos deixar agora estufar aqui um bocadinho. Há filosofia, gastronomia e filosofia. Exatamente. Olha bem, eu vou, eu coloquei, eu coloquei nos aros, já trouxe feitos de casa, assim, nestes aros aqui, mas compreendo que as pessoas não tenham aros em casa. Então podemos fazer ou aqui nestes tachinhos, ou então numa frigideira. Ok. Então vou fazer aqui nesta frigideira, ok, está mais simpático. E então, vou falar aqui de uma coisa muito interessante que é... Voltámos ao livro, entretanto. Sim. Voltámos ao livro. É a cebola que caiu aí, só caiu por acaso, não é para pôr. Caiu por acaso, só caiu por acaso. Não te importa se abriu o livro ali naquela página... Está marcada? Está marcada. Sim. Em que falo de um tema, muito agora, desta época. Queres que coloque para tu leres? É isso? Não, podes ler. Temas de conversa à mesa, é isso? Exatamente. Ah, isto sempre tem que engraçado. A propósito do Jum, estaria disposto a fazer esta experiência? Por que razões? Durante quanto tempo e em que condições? Pensa que a greve de fome para defender causas sociais ou políticas se justifica? Proponho aos seus convidados que escrevam o nome da glúdice que preferem num papel. Misturo cuidadosamente os papéis... Agora não há convidados, mas há família nem em casa, não é? Misturo cuidadosamente os papéis numa caixa. Peça-lhes que os retirem um a um ao acaso. O jogo consiste em associar o manjar à pessoa certa. O jogo consiste em associar o manjar, esta deve descrever o seu prato favorito e explicar porque é que é para ela uma verdadeira glúdice. E ao lado tem as leituras certas para se fazer sobre os filósofos, não é? Verdade. E que vai desde Santo Tomás de Aquino e sobre a questão... A passagem em que Tomás de Aquino trata da gula é deliciosa. Exatamente. Na suma teológica. Também há uma muito interessante que é da professora Paula Brata Dias, da Universidade de Coimbra, em que ela fala sobre... Não vem aí, nomeado. Que vem, que fala sobre São Paulo e depois tem outros filósofos aí. Muito bem. Sim, estou a ver o Aristóteles. Aristóteles, exatamente. E depois tem a outra parte que está aí dobrada, mais à frente. É um bocadinho mais... Aqui, 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 já vi, já vi, já vi. É esta? Não é esta, esta dá muita confusão. É melhor não se comprestar a mesa. Logo a seguir, as primeiras páginas... Espero. Será esta? É esta aí. É? Fala sobre uma coisa que temos falado muito cedo, que é sobre a proximidade. Locavorismo. Locavorismo, exatamente. Que é uma questão que já se... Traduz lá a palavra locavorismo, por palavras tuas. Bem, fala sobre comida local, ou seja, o que é a importância de nós comermos aquilo que está perto de nós, que é uma questão filosófica e que já foi várias vezes colocada, foi profundada por vários filósofos e que é uma questão que hoje se coloca outra vez, que é nós voltarmos de facto a comer aquilo que está perto de nós. Que é originário. Que é originário. Que é originário. Voltamos àquela velha questão que é muito importante, que é sabermos a importância da terra, sabemos a importância do ambiente, sabemos a importância de que consiste para o meio ambiente e para a sustentabilidade, nós comermos aquilo que de facto faz parte da nossa cultura e da nossa informação, que é a genética, que é da nossa informação também tradicional. Naquilo que é tradição, que significa que é manter a tradição, que significa manter a nossa cultura, manter a nossa identidade cultural, manter as nossas passagens de testemunho para os vindouros. E daí que temos que colocar ali várias questões que são fundamentais, que é deixarmos, por exemplo, de andar a comer coisas que vêm importadas, que fazem ter uma pegada ecológica brutal e que são colocadas. Uma lógica do nem sempre nem nunca. Exatamente. Não podemos alterar radicalmente as nossas... Exatamente. Ora bem, agora colocamos aqui, e isso é muito importante, isso é o locavourismo, é uma questão que se coloca há imensos anos e que propõe ali uma coisa muito simples, que é fazer um menu baseado nos produtos da terra, nos produtos locais, nos produtos da estação e nos produtos que a terra nos dá perto de nós. Já tenho pesquisa para esta tarde. Exatamente. Trabalhar um bocadinho. Carvourismo. Querido amigo Hélio, estamos quase com a receita pronta. Estamos quase com a receita pronta. Isto agora vai ao forno. E quanto tempo? Misturamos aqui então o leite magro com o ovo, com o amido de milho e com as aromáticas. Levamos a gratinada com um pouco de queijo. Não muito. Alguma coisa, Sónia? Tens alguma coisa para acrescentar? Ah, temos, temos. E levamos assim esta frigideira. Quanto tempo? Podemos levar os aros. Quanto tempo ao forno? 20 minutos. 20 minutos? A temperatura? O que é que é? 160 a 180 graus. 160 e 180 graus. Porque tudo está cozinhado aqui, portanto não vamos cozinhar nada, vamos só deixar de lourar. As batatas são cozidas com a pele, depois são peladas e ficam, e por isso só está cozinhado. A alheira tem que aparecer no fim, não é? Também. A alheira já está ali. Ah, já está ali. Já está ali. A alheira foi mostrada com os grelos. Desculpa, desculpa. Com a batata. Como a tapaste com a batata não vi. Pois, fez bem em camadas. Pois, claro. Pode ser feito num pirex assim grande e fica logo feito. Aí fica melhor. Depois da apresentação, pode ser aquela que está ali. Ora, o resultado final. E que está aqui pode ser feito, podemos servir depois com um pequeno chutney, acompanhado. Ah, melhor ainda. E depois uma boa conversa à volta da mesa. Mas a mina? Com um bom vinho. Agora há tempo. Agora há tempo para conversar. E se faltar temas de conversa, já sabem, podem comprar aquele livro, ou podem pesquisar, mas há sempre bons temas de conversa. Querido Hélio. E muito tempo para ler bons livros. Ontem estiveste aqui connosco, mas não estiveste até ao final do programa. E provavelmente não viste esta homenagem que fizemos. Produção da praça em conjunto com o Luís Bernardo. Ah, bim, bim. Chegaste a ver. Cheguei a ver. Nós vamos recordar essas imagens. Nós vamos recordar as imagens. rs e irmãos. E não be Fraid Of the dark At the end Of the storm Is a golden Sky And the sweet Silver song Of the life Walk on Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal